Hoje é dia de Book Haul. É verdade. E vai ser outra vez um Book Haul gigante. Mais uma vez, vai estar dividido em várias partes. Vamos ter os livros que eu encomendei no Awesome Books, alguns livros que vieram do Book Depository, OLX, e depois os livros do Winking Books, que são os livros das trocas. Os primeiros livros que chegaram durante o mês de Março foram mais uns livrinhos da série A Series of Unfortunate Events, do Lemony Snicket. O primeiro, The Bad Beginning. O segundo, The Reptile Room. O nono, The Carnivorous Carnival. Por acaso tem uma das capas mais giras de sempre. O décimo, The Slippery Slope. O décimo primeiro, The Grim Grotto. O décimo segundo, The Penultimate Peril. E o décimo terceiro, The End. Na mesma onda de livros em segunda mão, e por sugestão de alguém, procurei no OLX alguns livros do Borguéon, que é um autor que eu gosto bastante, O Sortilégio do Bosque das Brumas, que é o primeiro livro dos Companheiros do Corpusco, Os Olhos de Estenho da Cidade Glauca, o segundo livro dos Companheiros do Corpusco, e o quinto volume dos Passageiros do Vento, que se chama Eben. Em março estive em Lisboa, na livraria Leitoria, e trouxe O Bruxo Sétimo, do Nikolai Gogol. O Nikolai Gogol é um autor russo, e normalmente escreve contos. Do Book Depository, recebi The Obsession, da Nora Roberts, que eu tinha em pre-order, desde o ano passado, que eu não queria comprar a versão de hardcover, queria o paperback, e ele só saiu este ano. Já o reli, e gostei bastante. O meu segundo livro da Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, nestas edições da Vintage Classics, que por acaso, foi uma das capas que eu gostei mais. Também veio do Book Depository. Estava num dia destes, numa papelaria barra livraria, da minha cidade, das poucas que ainda resistem, e encontrei o Criminosa ou Innocente, da Margaret Atwood, que é o Alias Grace, e não resisti a trazer também. E estes são os únicos livros novos que eu tenho. Depois, os próximos livros, são todos do site Winking Books. Portanto, eu troquei alguns livros meus, e depois pedi estes. O primeiro é O Homem Duplo, do Philip K. Dick, ficção científica. E, por acaso, não faço a mínima ideia sobre o que é que é o livro, mas estou curiosa. Vou ler mais uma coisa deste autor. Este também é um ator que eu não conheço. Anton Chekhov, penso que seja russo. Isto é um livro de contos. A Enfermaria nº 6 e outros contos. Confesso que escolhi este, por ser destas edições da Mosaico, é A Repousa, de Ignacio Cilon. É um pequeno conto, mas também não sei mais sobre ele. Dois livros de história. England in the 18th Century e England in the 19th Century. Ambos editados pela Pelican. Pareceram-me ser interessantes. Eu gosto de história. E por isso mesmo, são dois séculos interessantes. Mais um conto. O Contrabaixo, de Patrick Suskin, que eu também não sei sobre o que é que é. A Fera na Selva, de Henry James. Pelo tamanho também parece que seja um conto. Também não sei sobre o que é que é. Dois livros do Oscar Wilde. O Retrato do Sr. W.H. e O Crime de Lord Arthur Saville. Mais um clássico. The Catcher in the Rye, do J.D. Selinger. Nestas edições da Penguin Modern Classics, bastante antiga. O Homem e o Rio, do William Faulkner. Mais um clássico. The Jungle Books, de Rudyard Kipling. O que eu fiquei muito contente, porque eu gosto do Rudyard Kipling. Dois livros da Margaret Eustenar. Como a Água que Corre e A Obra ao Negro. Ambos à encapadura. Mais um caminho policial para a minha coleção. E também da Magdalene Nebb. O Sargento e a Louca. Fools Die. Mario Puzo. Não sei sobre o que é que este livro trata. Mas eu já li o The Godfather, do mesmo autor. E gostei da escrita do autor. Por isso, fiquei com vontade de ler mais qualquer coisa do mesmo. The Body Farm, da Patricia Cornwell. Eu nunca li nada da Patricia Cornwell. Ela escreve normalmente policiais. E parece-me ser interessante. Daí ter pedido este livro. E tenho dois livros do mesmo autor. Mas são coisas diferentes. Robert Ludlum, The Bourne Supremacy. Que é o terceiro quarto volume do The Bourne. Robert Ludlum foi o escritor que começou esta série. E eu tenho ali outro autor que depois continuou esta série. Agora não me recordo o nome dele de Corre. E o Pacto de Holcroft. Que está relacionado com a Segunda Guerra Mundial. E com as crianças do Terceiro Reich. Parece-me ser muito interessante. E foram estes os livros que eu recebi em Março. Eu por acaso ainda estou à espera de mais alguns. Que também foram deste mês. Mas só vão estar no Hall do próximo mês de Abril. Já leram algum destes livros? Têm algum preferido? Não conhecem nenhum? Ligam-me nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!